Eu sou o Tamer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre os cinco hábitos poderosos das pessoas bem-sucedidas. Você vai aprender como se tornar, o que você precisa fazer para se tornar ou manter o seu estado de sucesso, a sua condição de sucesso no que quer que você faça. Dica do Tamer, anota a primeira dica do Tamer. Eu sempre começo com uma dica. Seus comportamentos, suas competências, talentos, crenças e valores. Se definem pela sua autoimagem. O primeiro hábito de uma pessoa bem-sucedida é que ela não se identifica com o fracasso. Nós estamos partindo do princípio, partindo do princípio que essa pessoa é comandante da própria vida, que ela tem metas estabelecidas, eu falei aqui agora. Ela tem metas bem definidas e ela sabe para onde vai. Ela sabe aonde está indo, ok? Então, se algo deu errado, essa pessoa entende o seguinte. Ela tira os aprendizados possíveis da experiência, faz os ajustes necessários e continua na caminhada. Então, de novo, ela não se identifica com o fracasso. Eu vou explicar melhor o que é isso daqui a pouquinho. Se alguma coisa deu errado nesse processo em que ela está indo em direção às metas dela, quaisquer que sejam essas metas, de novo, qualquer que seja o conceito que ela tem de sucesso de uma pessoa bem-sucedida, ela está indo em direção àquilo que ela busca, porra, alguma coisa deu errado. Ela para, extrai os aprendizados possíveis ali, dali dessa experiência, faz os ajustes e continua caminhando. Isto é, ela desiste da estratégia, mas não desiste dela. Uma pessoa bem-sucedida nunca desiste de si mesma. Ela não assume o fracasso como parte da pessoa que ela é. O fracasso tem a ver com a estratégia. Então, ela abre mão da estratégia, ela faz os ajustes necessários e continua caminhando na direção do seu objetivo. Quer uma dica do Tamer? Quer uma orientação do Tamer? Porque eu não dou conselho, ok? Eu não dou conselho e nem peço conselho. Eu peço orientação e sei quem me orienta. A orientação é a seguinte, aprenda com tudo e com todos, queridão e queridona. E aprenda rápido, rapidacive, aprenda. Seja uma pessoa rápida em aprender. Aprenda a aprender. Seja eficaz, seja eficiente, seja rápido, seja rápida. Em extrair o aprendizado de todas as coisas. Uma pessoa bem-sucedida aprende com todas as experiências. Aprende com sua e do outro. Ela aprende com as suas e aprende com a dos outros. A pessoa mal-sucedida, o que faz? Ela olha para o fracasso, se identifica com o fracasso, assume o fracasso como parte da sua pessoa e se paralisa. Ela dá uma traumatizada. Ela olha para aquilo, se identifica com aquilo, se compara com aquilo, entende que aquilo é dela, que faz parte da personalidade dela, faz parte da pessoa dela. E ela se paralisa. Então, ela resolve deixar o emprego para empreender. Por exemplo, hoje é muito comum. Essa geração de agora é muito comum. E aí, alguma coisa deu errado e ela desiste do empreendimento. Ao invés de desistir da forma como ela está empreendendo, porque são coisas diferentes. Então, o sujeito mal-sucedido, o sujeito de fracasso, vamos chamar assim, ele se identifica com aquilo e paralisa. Ele não faz mais nada. Aí, aquela história do sujeito que diz assim, se liga, hein? Eu vou ficar, vou procurar um emprego aqui, vou naquele emprego ali, porque é pouquinho, mas é certo. O sujeito está traumatizado, está escaldado. Ele não arrisca mais por causa de uma experiência. Ele se assume como uma pessoa fracassada. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, quem não empreende é fracassado, tá, gente? As pessoas que não têm perfil para empreender, está tudo certo. Eu estou falando de alguém que tem perfil empreendedor, que querem empreender, que dedica a vida a empreender, se prepara, está tudo certo, se qualifica. Quando ele bota a mão na massa, alguma coisa dá errado, que é mais do que normal, né? Se você acha que você vai empreender, a sua vida vai ser sussurro, vai ser tranquila, você vai... Porra, querido, não, querido, não. Não é nada disso. Te enganaram. Mas a gente não se paralisa. A gente vai contornando, contornando, ok? Até chegar onde a gente quer chegar. Então, o sujeito teve um relacionamento estável, ele tem um relacionamento estável com alguém, é um outro exemplo de uma pessoa mal sucedida. E é uma pessoa que ela amava e ela descobre que foi traída. E aí ela diz assim, ela decide que nunca mais ela vai se envolver com ninguém, porque ela não quer passar por isso novamente. Então, o que aconteceu? Ao invés dela desistir do outro que a atraiu, ela desiste dela. Você entende a diferença? Quer dizer, você está desistindo da sua vida, bicho. Você está desistindo de você, porque ela esquece, ela não se dá conta de que ela pode conhecer outra pessoa e ser mais feliz ainda, bicho. Sabia? Ela não se dá conta de que a vida dela pode ser muito melhor. De novo, ao invés de ela desistir daquele momento da vida, ao invés dela virar a página e dar a sua vida um novo movimento, uma nova jornada, empreender uma nova jornada, mais feliz ainda, agora mais calejada emocionalmente, com maiores e melhores músculos emocionais, porque os desafios da vida fazem isso com a gente. Eles vão nos dando musculatura emocional, ok? O sujeito que não passa pelo fogo, o sujeito que não passa por desafios, fica frágil emocionalmente. E por que a pessoa mal sucedida para diante das circunstâncias, queridão e queridona? Porque ela se identificou ao fracasso. O fracasso faz parte da pessoa que ela é. Ela acredita nisso. Claro que não é isso, mas ela acredita nisso. Eu quero dizer uma coisa para você, se você se identifica com isso, se você passa por isso, se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que já passou por isso. O fracasso, cara, está associado à estratégia que você usa, não à sua pessoa. Não é você, não tem nada a ver com você. Tem a ver com o que você faz, é diferente. É muito diferente. Não com quem é você. Gente, isso é muito importante para você tocar a sua vida. Sem essa condição, você não consegue, você vai dar um passo na frente, dois para trás. Se é que você não vai dar um passo, você vai ficar parado ali onde parou o passo, sabe? Então eu vou dizer uma coisa para você. Direto do meu coração para o seu coração, queridão e queridona. Entenda uma coisa definitivamente. A natureza e o universo funcionam perfeitamente, ok? Tudo foi feito para dar certo. Eu nasci para dar errado? A única coisa que foi feita para dar errado fui eu. Você nasceu para dar certo. Ponto de exclamação três vezes. Você nasceu para dar certo. Acredite nisso, queridão e queridona. Você precisa acreditar nisso. Se há uma verdade absoluta na vida, é esta. Esta, me dei conta disso hoje. Falei, cara, tudo funciona perfeitamente. Tudo, a natureza, naturalmente, você não precisa fazer nada. Nós não precisamos fazer nada. A natureza, naturalmente, funciona, ela flui. A vida flui. O universo é sábio. Há uma inteligência. A física já aprovou isso. Há uma inteligência que governa todas as coisas, os astros, os planetas. A Terra funciona perfeitamente. As estações. Tudo, cara. E por que não funciona? Se você faz parte da natureza... Porque eu acredito que a vida é sistêmica. Eu acredito. E eu faço parte da natureza. E se eu faço parte, você também faz parte. Eu tenho que funcionar certo. Eu nasci para funcionar certo. Sabe qual é o problema, queridão e queridona? Anota aí. O mundo e as pessoas fizeram você acreditar no contrário. O mundo e as pessoas fizeram você acreditar diferente. Esse é o problema. Está aí. De uma forma ou de outra, claro que eu acredito que as pessoas importantes na sua vida não o fizeram de maldade. Elas fizeram o que elas tinham para dar. Sabe? Com base naquilo que elas acreditavam. E aí vem aquele efeito em cascata. E você começa a acreditar que você é uma merda. Que você não consegue. Que você não sei o que. Que você é um fracassado. Que nada dá certo na sua vida. E aí o que acontece? Você cria um sistema de retroalimentação. Você começa a acreditar naquilo. E aí as coisas vão dando errado. Por que que dá errado quando a gente acredita? Não é mágica. Não é uma coisa... Ah, eu acredito que vai acontecer. Não é isso. Há uma estrutura por trás. Há uma estrutura neurológica por trás. Então você reafirma a sua crença. A sua crença sustenta o resultado. E, cara, você vai repetindo aquilo. Por que isso é importante, Tamer? Porque, atenção, a sua autoimagem, a sua identidade, o seu senso de identidade, o seu senso de eu, é o seu filtro supremo. É o filtro supremo da sua vida. Por quê? Porque tudo que você faz na vida, tudo que você diz na vida, tem a ver com a pessoa que você é. Problemas de identidade são muito sérios. Então a sua identidade, o seu senso de eu, como é o seu filtro mais poderoso, esse poder funciona para o bem e para o mal. É um poder de destruir a sua vida ou de alavancar a sua vida. Você quer mudar radicalmente a sua vida? Então mude a sua autoimagem. Faça isso agora. Faça por você porque a sua vida não é minha, não. Pessoas que têm uma identidade fortalecida, bicho, elas apoiam as outras na conquista delas. Se o sujeito da identidade firme, que sabe o seu papel no mundo, sabe o seu lugar no mundo, sabe o que está fazendo no mundo, ele reconhece, porque ele já fez esse trabalho. Ele já fez e continua fazendo, né? Porque é um trabalho eterno. Na minha opinião. Como ele está no processo de fortalecer a identidade dele, de expandir o senso de eu que ele tem, de encontrar a melhor versão dele, porque a sua melhor versão é quem você é. Você não é essa coisa que a sociedade construiu, né? Você está num processo de elevação da sua identidade, de fortalecimento da sua identidade. O que uma pessoa dessa faz? Ela apoia a outra quando a outra está no mesmo processo, cara. Então você está aqui. Como é que eu poderia, eu também, como é que eu poderia apedrejar, criticar, e não basta você não criticar e não apedrejar. Quando você se omite, cara, é um pouquinho melhor, sabe? Porque o ideal é você apoiar o outro. Apoiar no trabalho que ele está fazendo para encontrar-se na vida dele, para encontrar-se em si mesmo, para encontrar-se na identidade dele. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós deveríamos fazer. Então uma pessoa que está nesse trabalho firme de novo, de fortalecimento, de ampliação, de elevação da sua autoimagem, ela apoia as outras pessoas a fazerem o mesmo. Ela não bota as outras pessoas para baixo. Então por que as pessoas botam as outras para baixo? Porque elas estão na mentalidade de rebanho. Elas estão na boiada. Elas não sabem o que estão fazendo no mundo. Está todo mundo perdido, né? Eu me lembro de uma música de Guilherme Arantes, chama-se Olhos Vermelhos, da década de 80, fez um puta sucesso. Ele diz assim, o mundo vive a noite, todo mundo espera tudo da noite, nela tudo pode. Quer dizer, é isso, o mundo está em trevas, espessas, o mundo vive à sombra. A sombra das pessoas é a sombra da sociedade. Mas, de novo, eu vou falar o que eu falo sempre, vou viver e morrer dizendo, não é sobre mudar você, é sobre mudar como você funciona e, sobretudo, mudar a forma como você se percebe. Anota aí. Não é sobre mudar você. Eu não acredito na mudança do ser humano nesse sentido. Eu acredito que você, de novo, porque é uma incongruência. Se eu acredito que tudo nasceu para dar certo, que tudo funcionou para dar certo, e eu nasci aqui, eu não fui parido, eu não sou um ET, uma outra coisa. Então, cara, não é sobre mudar a mim, porque a minha melhor versão já está em mim. Eu só preciso encontrá-la. Eu só preciso descascar o casulo da minha ignorância, das minhas trevas, o casulo das minhas limitações, para achar quem eu sou de verdade, para achar a minha melhor versão. Eu fico bobo, cara. Como é que pode o sujeito achar? O sujeito, pela fé dele, pela religião dele, ele acredita que ele é, como é que é? Imagem semelhante a essa de Deus. Só que Deus pode tudo, ele não pode nada. Ele é um merda, ele é um miserável na vida. Isso é uma incongruência absurda, cara. Eu sou filho do rei, mas a minha vida é de vassalo. Tem alguma coisa errada. A minha vida é de vassalo, porque eu me acredito vassalo, me acredito miserável, me acredito sei lá o quê. Então, cara, não é só mudar você, é sobre encontrar a sua melhor versão todos os dias da sua vida. Aqui e depois, se é que existe um por vir. Se existe um por vir, lá vai funcionar da mesma vez. Esse trabalho, ninguém pode fazer por você, cara. Seja a sua melhor versão todos os dias. E quando eu sou a minha melhor versão, comparado com o que eu fui ontem, não é comparado com o vizinho. Eu não vou correr do pé, bater na bunda, para eu ficar igual ao vizinho, para eu comparar a minha vida com a vida do outro. Eu vou me comparar com a pessoa que eu fui ontem. Então, a pessoa que eu sou hoje precisa ser melhor do que a de ontem, porque se eu for uma pessoa melhor hoje, tudo na minha vida vai ser melhor. Minhas relações vão ser melhores. Meu trabalho vai ser melhor. O meu propósito vai estar mais nítido na minha vida. E as chances de eu me tornar uma pessoa plena são maiores. Então, eu vou caminhar no ritmo da natureza. Eu não vou sair desesperado do pé bater na bunda, que nem um maluco. Eu vou, mas eu não fico sentado. Como a natureza não fica sentada. A natureza está em movimento. A terra está em movimento. A natureza está tudo em movimento. E eu estou em movimento. Mas estou no ritmo da natureza. Não estou com nem um porra louca. Então, isso é uma coisa muito poderosa, bicho. Vou repetir. É o seu maior filtro. É o seu maior potencial e a sua autoimagem. É a noção que você tem de si. Isso é muito... Não é nada mais poderoso. Não tem... Ah, tá. E as crianças não tem porra nenhuma. Porque você é o que você acredita. Então, a sua noção de si é uma crença. Só que é uma crença num nível muito poderoso. É uma crença, sabe? A crença mais alta, mais importante, máxima da sua vida. E isso pode alavancar a sua vida e pode destruir a sua vida. Então, segundo hábito, a pessoa de poder, a pessoa bem-sucedida, acredita em si mesma. Então, a pergunta que eu te faço é se você não acredita em você, você vai acreditar em quem? Se você não se percebe uma pessoa confiável, se você não se percebe uma pessoa capaz, você vai perceber o outro. porque se você não está em você, não está no outro. Se você não tem para dar, você não tem essa referência, cara. Eu preciso ter essa referência. A pessoa bem-sucedida, ela tem fé em si mesma, ela tem fé em Deus e ela tem fé na vida. Então, na pior das hipóteses, ela tem fé nela e tem fé na vida. Por quê, Tâmia? Porque ela sabe que só depende dela. Ela sabe que as coisas na vida dela só dependem dela. Ela sabe que, por mais desafiante que seja, por mais desafios que ela tenha, e há pessoas no Brasil, num país desigual como o Brasil, eu falo isso aqui todo dia, num país desigual como o Brasil, a gente falar de meritocracia é sacanagem, né? Porque falou de meritocracia, não está falando sério, né? Porra, olha ao redor. Eu falo para os meus filhos, olha do lado, olha para o seu lado. Não precisa você olhar muito longe, não. Olha, para ao lado. Olha quem está do seu lado. Aí você vai ver que a vida tem pessoas que têm um puta desafio, muito maior do que o meu. Há problemas muito mais difíceis de resolver que os meus. Agora, se é uma pessoa bem-sucedida, ela sabe que o máximo que vai acontecer, cara, é que ela vai demorar mais um tempo para chegar onde ela quer. É só isso. Talvez ela precise se qualificar, talvez ela precise buscar recursos que outras pessoas já têm, já alcançaram, ou já nasceram, já nasceram com ele, porque eu já nasci com porra. Eu já nasci privilegiado, cara. Eu já nasci branco, nasci homem, não sou nordestino, não sou homossexual, não sou gordo, não sou preto, eu já nasci com sorte numa sociedade como a nossa. Já sou privilegiado. Essa condição já me privilegia, eu lamento se eu decepciono você, eu lamento muito. E eu peço a você que faça uma reflexão sobre o que eu estou dizendo. Não acredite no que eu estou, só pense a respeito. Só pense a respeito. Então, vá procurar os dados estatísticos, quem são as pessoas que mais morrem, quem são as pessoas, vá procurar saber para depois a gente conversar. Então, essa galera, tem gente que já nasceu com certos privilégios, eu já nasci com direito à educação, eu pude estudar. E quem não pôde, queridão? Ah, não, no Brasil, vamos dar o Bolsa Família desde que a criança vamos fazer uma coisa legal. A criança vai para a escola e a gente dá o Bolsa Família para a família. Então, só tem que estar na escola. E eu pergunto, que escola? O Brasil tem escola? Quem é que acredita no modelo educacional do Brasil? Quem é que acredita na política de educação no Brasil? Nós temos, acho que o quarto candango aí, que acabou de assumir o Ministério da Educação. Você acredita na educação no Brasil? Então, cara, se você pode pagar uma escola para o seu filho, se o seu filho estuda em uma escola particular, se você estudou em uma escola particular, você é um privilegiado. Por isso que eu digo, nós temos mais condições de agradecer do que... A Bíblia diz uma coisa curiosa, só que eles interpretam diferente. Eu vou dar para você uma interpretação diferente da interpretação teológica. A Bíblia diz assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Tem uma galera aí que não teve acesso a porra nenhuma, nem a dignidade. Eu conheço, hein? Eu não estou tirando da bunda, não. Eu conheço. Mas que tem uma visão de mundo mais rica do que a minha e do que a sua. Se não está eu ou você, eu não tenho uma visão tão rica como essa pessoa. Pessoa com senso de identidade que eu não atingi ainda. Agora, se isso não basta para você, ah, isso não basta. Se o seu senso de identidade, se a sua pessoa de base não basta para você acreditar em si, arruma uma coisa maior do que você, cara. Encontra alguma coisa maior do que você, o Deus, o sei lá quem. Agora, obviamente, necessariamente, esta coisa ou este alguém precisa fortalecer a sua autoimagem, né? Precisa sustentar crenças poderosas acerca da pessoa que você é, acerca do seu lugar no mundo, do seu papel no mundo, do seu papel com as outras pessoas. O sujeito mal sucedido, a pessoa mal sucedida, ela quer ser feliz no amor, né? Ela quer ser feliz no amor, mas ela não acredita que alguém possa amá-la como ela é. Está cheio. Tamer, como é que eu faço para ser feliz no amor? O cara vai lá no consultório, cara. Quando eu fazia consultório, eu não faço mais consultório. Ah, ninguém vai me amar como um fulano. Porra, você se ama. Porque quando você não se ama, bicho, o seu comportamento não permite que o outro te ame. É uma coisa assim. Então, você quer um relacionamento feliz, você quer saúde, mas você só fala em doença. Você quer uma sociedade justa, mas você só fala de injustiça. Você quer um amor, mas você só tem ódio para dar. Você só fala do ódio. Você mesmo não se aceita. Então, você não admite que alguém vai... Por que eu vou acreditar? É uma questão de inteligência. Pensa comigo. Por que eu vou achar que alguém não me aceita como eu sou? Porque eu não me aceito. É óbvio. Porque se eu me aceito como eu sou, por que o outro não vai me aceitar? E mais, por que eu não vou aceitar o outro como ele é? Que é diferente de aceitar comportamentos esdrúxulos das pessoas. Essa é outra coisa que nós podemos falar outra hora. Agora, eu tenho que aceitar outra pessoa de base do outro. Mas tem, desde que eu saiba o que é isso. Desde que eu me aceite, porra. Então, se eu me aceito, por que o outro não vai me aceitar? Que porra é essa? Que marinha é essa? Que papo é esse? O sujeito quer aprender um idioma, o sujeito quer aprender a tocar um instrumento. E ele, ele diz assim, ele diz assim, isso não é para mim. Eu não tenho jeito para isso. Queridão, queridão, eu aprendi a tocar tabaque depois de velho. Eu não vou dizer onde que eu tocava, porque aí não vai ser possível. Mas aprendi depois de velho, já com 50, 49, 48, sei lá. Dá para o gasto. Agora, paguei o preço, machuca a mão, tem toda uma história, e tem toda uma parada. se eu acredito que não dá, porque aquele é difícil, tá? Aquele é foda para tocar, não é fácil não, queridão, queridão. Tá pensando que a Mólica, esse cara, o cara, vê o outro cantando lá, tocando, acha que é sussu, né? Ah, a tabaque é bobagem, o negócio é tocar piano, a tabaque qualquer um toca, é tia a mão lá e toca lá. Eu fiz uma obra aqui na minha casa, acabei de falar, e foi um desafio encontrar alguém que fizesse uma, acho que a gente tem uma área gourmet aqui no segundo andar, que é uma área cujas colunas eram de tijolo, e eu quis trocar por coluna de madeira, então atenção, já estava pronta, era coluna de tijolo, eu fui trocar por madeira, não veio ao caso por quê? Eu recebi diversos carpinteiros aqui, se liga, eu nunca vou te dizer para você fazer também aí, eu chamava os caras, levava lá, os caras diziam, eu, também, se essa porra cair aí, um negócio pesado, um telhado, sim, um telhado enorme, cento, 100 metros, tem aquela porra lá, 120 metros, de telhado, o cara falou isso, não dá para mim não, não dá para mim não, não dá para mim não, teve um carpinteiro que falou, olha, eu faço, mas se eu sou senhor, não faço não, e se cair o telhado, eu falei, cara, como é que eu vou botar um escandango desse, mesmo que faça, aí chegou um mestre de obra aqui, o cara não era nem carpinteiro, o cara chegou aqui, eu faço doutor, o cara foi contratado na hora, e fez, e fez, eu posso mostrar foto para você da minha casa, tudo escorado, eu falei, caralho, tudo escorado, como é que você vai botar uma pessoa para trabalhar com você, você é uma pessoa que não acredita, porra, eu estou fazendo um movimento de vir para a internet, eu estou muito agadado, inclusive, gostado para caceta, eu tenho uma galera que trabalha comigo, como é que eu vou botar uma galera que não acredita em mim, nem no que eu faço, nem no porra, não vai trabalhar comigo, meu filho, não vai, porque eu acredito em mim, e faz parte do acreditar em mim, saber quais são as minhas limitações, obviamente, agora, vou botar uma pessoa que não acredita, vai botar uma pessoa na sua vida que não acredita em você, vai botar um homem na sua vida, uma mulher na sua vida que não acredita em você, que não acredita nela, você dá um jeito dela começar a acreditar nela, de começar a acreditar nele, porque senão você vai ter que carregar essa corrente o resto da sua vida, eu estou falando, gente, eu estou falando sério, eu estou falando sério, você quer andar, porque você acredita em você, você está no movimento, você é uma pessoa bem sucedida, porque você pode não perceber que é agora, mas isso vai se manifestar na sua vida, se você está nesse movimento, isso vai se manifestar, aí você está no caminho, aí você está com uma âncora que não anda, porque ela não anda, porque ela não acredita que ela possa andar, terceiro hábito das pessoas altamente bem sucedidas, terceiro hábito de poder do candango, da candanga bem sucedida, ele faz, se liga no que eu vou dizer você, ele faz acontecer, ele sabe o que precisa ser feito, porque de novo, eu estou partindo do princípio, que essa pessoa não é um bunda suja, então já é uma pessoa bem sucedida, ela já tem hábitos, já tem uns 10 hábitos de pessoas bem sucedidas, só que o sujeito está num passo além, ele já tem uma estratégia mais poderosa, ele já tem uma forma de funcionar, que empodera ele, a galera fala muito de empoderamento, a galera aí, como é que chama? Militante, mas empoderamento é o que eu estou dizendo aqui, não adianta você brigar sem recurso, não adianta você ir à luta sem ter recurso, não adianta você ir para a guerra sem estar desarmado, não adianta, não vai sair da militância, vai continuar a militância, não vai arrumar nada, então o sujeito que é bem sucedido, ele sabe onde vai, porque ele tem meta, ele sabe o que precisa ser feito, e ele vai lá e faz, sejam quais forem as metas dele, sejam quais forem os desafios, sejam quais forem as dificuldades, seja o que for qualquer coisa, ele vai lá e faz, ele paga o preço, porque ele entende a importância daquilo, ele não vai, a pessoa mal sucedida, o que faz? O que o mal sucedido faz? Ele fica esperando o caminho mais fácil, ele fica esperando o milagre, ele fica esperando a mágica, se possível que alguém resolva para ele, ele não acredita na evolução dele, porque ele não acredita na pessoa que ele é, então ele não acredita na evolução das pessoas dele, ele não acredita na capacitação dele, e nem dos outros, nem na dele, nem na de ninguém, porque é o que eu disse agora há pouco, se eu não acredito em mim, não é que vou acreditar nos outros, se eu não acredito que posso, e aí ele não investe nada nisso, ele não investe nada na vida dele, nem tempo, nem dinheiro, nem foco, nem energia, nem porra nenhuma, ele não investe na pessoa de base que ele é, ele não investe, ele diz que isso é bobagem, ele quer resultado, ela quer resultado, ela quer que a vida dela mude, essa pessoa mal sucedida, quer que a vida mude, ela não faz nada para isso, ela não acredita em porra nenhuma, e ela quer que a vida mude, você percebe por que que é impossível para algumas pessoas, se liga, você percebe a estrutura, a base do problema de determinadas pessoas, por que que elas não conseguem, por que que é impossível para elas, citação, abre aspas, esse é um trecho de uma letra de uma música, que fez muito sucesso quando eu era criança, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, Geraldo Vandré, então queridão, queridona, faça acontecer na sua vida, faça a sua vida, mais do que faça acontecer na sua vida, se liga, faça a sua vida acontecer, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não vive, sobrevive, é, uns com muito, outros com pouco, mas o fato indiscutível, é que a maioria das pessoas sobrevive, então, faça a sua vida acontecer, saia do carona, sai do pensamento de rebanho, e assuma o comando da sua vida, leve a sua vida para a direção que você, dê uma direção à sua vida, e conduza a sua vida nesta direção, quarto hábito da pessoa bem sucedida, quarto hábito de poder, ela é 100% em tudo que ela faz, uma pessoa de sucesso, ela é o melhor que ela pode na carreira, ela é o melhor que ela pode nos relacionamentos, ela é o melhor que ela pode nos estudos, ela é 100% naquilo que ela faz, naquilo a que ela se dá, então quando ela se apaixona, ela se dá por inteiro àquele relacionamento, é, porque ela acredita, ela entende, se liga nisso, uma pessoa bem sucedida entende, ela acredita, que quando a gente dá o nosso melhor, a gente recebe dos outros e do universo, e da vida, o que é melhor, então a pessoa bem sucedida no relacionamento, ela não tem aquele joguinho de relacionamento, aquelas coisas infantis, comuns, em relacionamento, às vezes você vê uma pessoa barbada, uma pessoa adulta, uma mulher adulta, um homem adulto, e aqueles joguinhos infantis, aquela coisa de, aquela briga, disputa de poder, aquela babaquice, né, de criança, porque às vezes as pessoas são adultas, mas são crianças emocionalmente, né, a pessoa é empregada, ela não é empregadora, ela não é empreendedora, porque o perfil dela é ser empregada, mas ela dá o melhor dela, ela dá o melhor que ela tem pra dar, sabe por quê? Porque ela se nivela por cima, ela tem autoestima, cara, ela se nivela por cima, a régua dela é lá em cima, então o sujeito que dá o melhor dele, cara, não é pelo outro, é por ele, porque ele tem dignidade, ele tem autoestima, isso é importante, os resultados que ele tem, naquilo que ele se propõe fazer, são importantes, porque fortalecem a autoestima dele, ou enfraquece, a menos que você, tudo bem, eu sou mais ou menos, eu sou qualquer bunda suja, aí você quer se nivelar com qualquer um, qualquer situação, aí é outra história, eu não tô falando pra esse tipo de gente, e eu acredito que você tá aqui assistindo uma live, cujo tema é esse, né, os cinco hábitos de poder das pessoas bem sucedidas, você queira ser uma, ou já é uma e quer melhorar, ou quer saber se faz sentido, se você faz o que eu tô dizendo aqui. Também, você pode provar que a gente recebe do inverso, não sei o que, olha, eu acredito que você recebe do universo, a devolução das coisas, para o bem ou para o mal, seja bom ou seja ruim o que você projeta, eu acredito que, se você projeta o seu pior, tu vai receber o pior, se você projeta o seu melhor, você vai receber o melhor. Agora, eu não tenho como provar isso, eu acredito nisso, pela minha experiência, pela minha vida, outro dia eu e a Raquel falamos sobre isso aqui, eu não posso negar uma porra dessa, eu tenho experiência na minha vida, que eu não posso negar, eu não posso negar, que me segue que serve disso, mas que eu vou negar alguma coisa dela. Agora, você fica à vontade pra acreditar no contrário. Queridão, não se liga, não é uma dica, eu vou te dar uma dica agora, não é um hábito das pessoas bem sucedidas, eu fiz uma escolha devida, que é acreditar nas coisas que me ajudam, só, eu não acredito nas coisas que me atrapalham, não importa quem disse, não importa quem escreveu, não importa quem estava, não me interessa, eu não me interesso, quem foi que disse, quem foi que escreveu, quem foi que não sei o que, eu me interesso, eu me interesso, pela mensagem e não pelo profeta, quem falou não me interessa, agora saber o que o sujeito está falando, se aquilo me ajuda, eu acredito naquilo, se aquilo não me ajuda, eu dou um foda-se, mas eu dou um foda-se, com PH em caixa alta, quando eu identifico uma crença limitante na minha vida, é o que eu faço, dou um foda-se em caixa alta, a pessoa mal sucedida, ela funciona diferente, ela dá o pior de si, e exige o melhor dos outros, ela não está no jogo para trocar, sabe, ela não joga o jogo do ganha-ganha, ela joga o jogo do ganha-perde, ganha-lhe e perde os outros, porque ela não é o melhor de si, então o outro já está perdendo, mas ela quer o melhor do outro, ela faz questão que o outro deu o melhor, ela faz corpo mole no trabalho, mas quer ser bem remunerada, é a primeira a pedir aumento, é a primeira a fazer greve, é a primeira a fazer barulho, mas é a mais medíocre, é aquela que não sai do, não é leva o padrão, ela não estuda o ano inteiro, leva o negócio na boemia o ano inteiro, e quer que o professor denota ela para passar, aí ela não passa, ela diz assim, que absurdo, a professora fulana, o professor fulano, me deixou por quatro décimos, me reprovou por quatro décimos, quer dizer, não foi ela que se reprovou não, foi o professor que reprovou ela, é aquela velha história, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, então, você continua botando a culpa em quem você quiser, então queridão, queridona, seja 100% na sua vida, porque você, espera-se, tem um propósito, e tem consciência do propósito, espera-se que você tenha um propósito, que você veja um propósito em tudo o que faz, e se você enxerga um propósito em tudo o que faz, não tem razões para você não fazer o melhor daquilo, você não dar o seu melhor naquilo, não é o melhor de novo segundo o outro, segundo o parâmetro dos outros, é o melhor segundo o seu parâmetro, é o melhor que você pode fazer, porque você deve contas apenas a sua consciência, agora, quem não tem propósito, anda que nem barata tonta, vai para lá e vem para casa, bate o vento, bate lá e ele vai, vento bate cá e ele bate cá, quinto hábito da pessoa, hábito de poder, atenção, essa pessoa tem um mentor, o que é um mentor, o mentor é um guia, é um facilitador, é um orientador, pode estar vivo ou não, e eu não conheci Freud, Freud morreu em 1939, eu não conheci Freud, mas eu conheço o pensamento de Freud, eu não conheci Gregory Bateson, que eu admiro para caceta aberta, porque morreu, mas eu conheço o pensamento dele, então, você pode ter mentores, que não estão aqui com a gente, seu pai, quantas vezes acontece isso, seu pai já se foi, sua mãe já se foi, e diante de uma situação qualquer, você diz, meu pai agiria assim, a mensagem dele está marcada no seu coração, está marcada na sua vida, por que isso é importante, Tami? Porque queridão, queridona, há sempre alguém que veio antes de você, que percorreu o caminho antes de você, e que conhece, portanto, o caminho melhor do que você, o caminho que você adentra agora, o caminho que você adentra agora, alguém já passou antes, você já preparou para você o caminho, então, você tem que ser grato a essas pessoas, número um, número dois, essa pessoa pode te ajudar, cara, a chegar no seu objetivo, mais rapidamente, isso chama-se modelagem, a gente modela para o bem, e modela para o mal, você funciona como funciona como, da onde você acha que você tirou isso, é uma construção, você se construiu, como é que você se construiu, com base nas suas experiências pessoais, e com base nas suas relações, nos seus relacionamentos, por isso que os nossos relacionamentos, são muito importantes, por que eles nos ajudam, a fortalecer, ou enfraquecer a nossa auto imagem, os seus relacionamentos, dizem muito sobre quem você é, queridão, queridão, é, os antigos diziam, me diga com quem andas, que te direi quem és, aí a galera leva na sacanagem, diz que é dito popular, de novo, dica do Tami, lagarta anda com lagarta, borboleta anda com borboleta, então você é uma construção de si mesmo, que é feita todos os dias, e que foi feita lá atrás, com base nas relações que você tem, com as pessoas que você se relaciona, e com base na sua experiência, o problema é quando a sua experiência, fortalece, as coisas ruins, prejudiciais, que as pessoas diziam a você, as críticas recebidas na infância, voltadas a sua autoestima, os feedbacks, a tal idiota crítica, crítica construtiva não existe, é o sujeito, ele recebe tanta crítica construtiva, que ele se desconstruiu, ele se destruiu, destruíram ele, eu não conheço uma crítica construtiva, que eu não destruo os outros, nem que seja momentaneamente, qual é a maior crítica, que se faz ao mercado de coaching hoje, por que eu não me apresento como coach, por que Tami? Porque hoje, salvo exceções, obviamente que eu estou generalizando, e obviamente, uma sociedade, uma profissão, uma categoria, não se faz de exceções, se faz de regras, as exceções, são um parâmetro, para confirmar as regras, então qual é o grande, eu tenho uma porrada de coach, que me segue aqui, eu não sei de onde esses caras me tiram, eu fico muito honrado, muito agradado, muito gostado, mas eu não me apresento como coach, por que? Por que que está o mercado desacreditado? Tem página de internet famosa, contra coach, contra os coaches, e estão certos, por que? Porque o coach acha que ele é especialista em tudo, tem coach que se considera especialista, o cara vai até inclusive para a novela das oito, das nove, sei lá, o cacete de asa, lá da Globo, ele paga uma grana, porque aquilo custa um dinheiro que eu sei lá, nem quanto, não consigo nem mensurar, ele bota uma personagem, que é um coach, dentro de uma novela, para tratar uma pessoa com problemas psiquiátricos, emocionais, e ele resolve com técnicas de coaching, o problema da pessoa, eu quero saber como é que faz, essa eu não aprendi não, se você é especialista em tudo, você não é coach, você é co-coach, fecha aspas, se você é especialista em tudo, você não é coach, você é co-coach, aí você faz, outro dia a Claudinha, me chamou aqui no direct, que é minha aluna, que é psicóloga, que é o Otami, tem um candango aí, que é coach, aí ele diz que ele resolve tudo, trauma, fobia, que ele estudou PNL, eu não sei aonde, eu não sei onde ele estudou, essa PNL que ele conheça, eu não conheço não, eu não conheço essa PNL, a PNL que eu conheço, é outra que transformou a minha vida, não é essa PNL desses caras, que o cara faz um cursinho de fim de semana, abre uma página na internet, resolve desde fobia até câmbio no rabo, o cara resolve tudo, só falta ele trazer a pessoa amada em três dias, só falta isso, porque eu já ouvi falar inclusive em coach esotérico, só falta surgir coach macumbérico, bota aí, eu vou ser coach macumbérico, só falta, trago a pessoa amada em três dias, é só o que falta queridão, porque o cara faz um cursinho aí, e sabe tudo, queridão, queridona, se por hábito, por hábito, a pessoa bem sucedida, valoriza o conhecimento, ela sabe o valor de um mentor, ela sabe, tem um cabra aí que eu respeito muito, é hoje a pessoa em vida que eu mais respeito, respeito do ponto de vista do conhecimento que essa pessoa tem, que me interessa muito, se eu tivesse condição, eu pagava o dinheiro que fosse, para ter um dia, um dia com essa pessoa, para me responder meia dúzia de perguntas, porque eu sei fazer perguntas, se é uma coisa que eu sei fazer é pergunta, eu ia fazer uma, seis perguntas, eu pagava o que fosse, mas eu não tenho nem essa oportunidade, porque eu arrisco dizer que se eu tivesse essa grana toda, nem assim ele me atenderia, porque não tem tempo, então, o negócio que traz a pessoa mais em três dias, hoje tem até coach esotérico, coach esotérico, eu fiz uma, olha, eu fiz você, você que é coach, escreve aí, eu fiz um encontro de coach no Rio de Janeiro, em abril de 2013, eu reuni, eu e um amigo meu que é coach, cujo nome é não votar aqui que não me autorizou, eu liguei para ele, e reuni coachs do Rio de Janeiro, de institutos importantes, coaches importantes, convidei alguns amigos queridos, que foram alunos aqui, que passaram por aqui, Alexandre Prado, que não deve estar aí, Haddad, que deve estar fazendo, então, Haddad está aí? Haddad é a minha testemunha, se eu estiver mentindo, corrija Haddad, fomos lá naquela porra lá daquele encontro, daquele dia em diante, nunca mais eu me apresentei como coach, naquele dia eu falei, fudeu, agora fudeu, agora não tem condição de eu me apresentar mais como coach, porque tinha até um negócio de coach esotérico, eu não tenho nada contra a pessoa ganhar a vida dela, agora, tem que ganhar a vida honestamente, com integridade, com honestidade, sobretudo, numa tarefa dessa natureza, em que você trabalha com as pessoas, as pessoas estão investindo o dinheiro dela, as pessoas estão investindo o tempo dela, e sobretudo, a esperança delas, bicho, então, a pessoa que valoriza o conhecimento, ela sabe o valor de um mentor, só que acontece o seguinte, queridão, queridona, o mestre só aparece quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, agora, depois de velha, que eu entendi essa frase, que eu achava que era frase de efeito, então, você precisa estar aberto, você precisa estar aberta, inclusive, inclusive, você precisa ter o olhar para identificar o mentor, o seu mestre, vamos chamar assim, você quer chamar de guru, você chama de guru, você chama do que você quiser, você tem que ter esse olhar para enxergar nos outros, e liga, as virtudes que faltam em você, cara, você precisa ter esse olhar, de olhar para o outro, dizer, opa, mas para fazer isso, você tem que saber, o que falta em você, né, porra, óbvio, primeiro eu sei o que falta em mim, para depois saber o que eu preciso, né, então, isso falta, logo, eu preciso, fulano tem, vou nele, a aprendizagem acelerada, que tanto se fala aí, consiste na modelagem de desempenho, por isso que as pessoas, que são excelentes no que fazem, elas têm um mentor, elas têm um cara que acompanha, o que é o especialista, não é o cara que fez um cursinho de fim de semana, e que se acha que recebeu um certificado, que nem na parede dá para botar mais, porque é cafona, porra, é o cara que é especialista numa função, o cara é especialista nisso, então nisso ele consegue te ajudar, esse cara pode ser seu mentor, então, nós estamos o tempo todo modelando alguém, nós estamos o tempo todo, consciente ou inconscientemente, olhando as estratégias das pessoas, e repetindo, isto é aprendizagem acelerada, é por isso que você, às vezes, você que é pai, você que é mãe, se liga, se não é verdade o que eu vou dizer, você vai agir com o seu filho, e aí você não se vê, você vê o seu pai agindo, você vê a sua mãe agindo, aquilo fazendo com você, porque você aprendeu, está no seu inconsciente, é automático, é um programa automático, inconsciente, que dispara, filho de pai brabo, é brabo, em geral, claro que há exceções, óbvio, na vida há exceções, mas de novo, exceções confirmam a regra, filho de pai brigão, é brigão, de novo, ah, Tamer, eu tenho dois filhos, um é completamente diferente do outro, foda-se, é óbvio, agora, vai olhar nos seus filhos aí, ele vai modelar o que é bom em você, vai modelar os seus defeitos, então, você tem a obrigação de ser uma pessoa melhor, se não por você, pelos seus filhos, você é mentor e é mentora dele, você querendo ou não, até que ele adquire a consciência para dizer, o meu pai, amo o meu pai, amo a minha mãe, amo o meu pai, amo a minha mãe, mas não dá para ser mentor meu, eu não quero ser igual ao meu pai, nem quero ser igual a minha mãe, minha mãe não é exemplo de porra nenhuma, nem meu pai é exemplo de porra nenhuma, mas para o cara chegar a essa conclusão, ele tem que estar muito maduro, ele tem que ter uma estrada, até que a pessoa tenha essa estrada, e ela não é idade não, não é idade não, não é idade cronológica, não é maturidade cronológica não, se é que isso existe, então, até que a pessoa tenha condição de definir os mentores dela, conscientemente, ela vai na tua, filho, você quer pai, você quer mãe, então, por que que o autoconhecimento é importante? Porque ele ajuda, de novo, ele ajuda você a aplicar a modelagem conscientemente, opa, me falta isso, fulano lá tem, eu vou nele, porque eu preciso daquilo na minha vida, para alavancar, para amanhã ser melhor, para funcionar melhor amanhã, isso otimiza o meu processo de aprendizagem, isso otimiza o meu processo, quem não sabe o que é otimizar, é tornar ótimo, coloca eficácia no meu processo de encontrar a melhor versão, ao invés de levar um mês, levar um ano, levar dez, é ali, é uma pergunta que eu faço para o cara, que vira a chave, mas eu estava no meu salão de treinamento, especificamente em junho do ano passado, treinamento metamorfose, que o presencial, que eu dei em junho do ano passado, um aluno chegou perto de mim, para fazer uma pergunta, e eu respondi a pergunta dele, os olhos dele encheram de lágrimas, e me agradeceu, depois ele falou para a Raquel, Raquel, eu estou falando de uma pessoa rica, com dinheiro, para botar pelo ladrão, e virou-se para falar, Raquel, nem pagando, as pessoas me disseram o que ele me disse agora, é uma pergunta, por isso que eu estou dizendo a esse camarada, se eu fizer seis perguntas a ele, isso ia me economizar, sei lá, anos de estudo, que eu ia ter que ficar com o rabico assentado, para estudar aquilo, que é o conhecimento que ele tem, que ele tem, que eu não tenho, e que para mim é importante, então, por que o autoconhecimento é importante? Porque ele te permite identificar, qual é o seu diferencial, e onde você precisa melhorar, porque quando você sabe, onde é que você é um diferencial, você, claro que vai refinando aquilo, mas o seu esforço, a sua concentração vai ficar onde? Vai ficar onde você precisa melhorar, porra, sou um excelente palestrante, tenho muito conhecimento, eu conheci um camarada, que tinha um conhecimento extraordinário, mas ele não tinha a menor condição, de falar em público, puta conhecimento, é a pessoa que eu conhecia, a pessoa da minha relação, ele tinha muito conhecimento, mas o que que esse cara tinha que fazer, que não fez até hoje, que me conste, porra, vai fazer um curso de oratória, vai encontrar alguém, alguém, um mentor, que te ensine a falar direito, falar para público, porra, então o autoconhecimento te permite isso, o mal sucedido, o que que acontece com o mal sucedido? Ele sabe tudo, ele não tem que aprender mais nada na vida, é o sabão e a sabona, quando eu digo, Raquel, o sabão, o sabão é que ele sabe tudo, a sabona é o feminino, eu não tenho mais nada para aprender, frase clássica do sabão, anota aí, eu não preciso de ninguém para nada, é o autossuficiente, ele não precisa de ninguém para nada, ele sabe tudo, ele vê uma pessoa bem sucedida, ele diz assim, fulano tem tanta sorte, fulano nasceu com uma bunda virada para a lua, é a frase do sujeito mal sucedido, ele não acredita, se fulano tem dinheiro, ele pensa assim, ah, só pode estar roubando, roubando ou levando vantagem, ele não admite que a pessoa possa sair bem sucedida, trabalhando, se qualificando, ele não admite, ou então o cara diz assim, se liga no que eu vou dizer para você agora, porque eu tenho certeza, embora eu não conheça vocês todos, que tem gente aí que vai se enquadrar no que eu vou dizer agora, tem gente que já ouvi tá, eu já escutei, meu mentor, ah tá, meu negócio de mente eu tenho a minha, meu mentor é Deus, teu mentor é Deus, só que você não desenvolve as virtudes do seu Deus, qualquer que seja ele, o seu Deus é apenas uma questão de liturgia, você não desenvolve de novo as qualidades, as virtudes do seu Deus, pelo contrário, você utiliza o seu Deus, a sua fé para justificar os comportamentos inadequados que você tem, então você é cristão por exemplo, é cristão, você não enxerga as virtudes do homem que foi Jesus, você enxerga o filho de Deus, isso é fácil, você não enxerga o homem que foi Jesus, as virtudes que havia em Jesus, aí você, muito pelo contrário, você utiliza a sua fé para justificar as coisas esdrúxulas que você faz, aí você diz assim para todo mundo ouvir, você bota adesivo no carro, você bota lá no perfil das suas redes sociais, você bota assim, filho do Deus vivo, filha do Deus vivo, mas é só frase de efeito, identidade, de novo, eu falei lá atrás, autoimagem, presta atenção, eu sou o filho de Deus, isso está no nível da tua identidade, isso está no nível da pessoa que você é, isso é muito sério, é a primeira dica que eu dei hoje, é o primeiro hábito, é a sua autoimagem, tudo que você faz, tem a ver com a pessoa que você é, não é de outro jeito, mas eu sou filho de Deus, só que o seu comportamento é de filho do diabo, o cara olha para você e não vê, existe muito de vida, você deixa escrito que é cristão, aí você vai para a televisão, por exemplo, espizinhar os outros, debater com os outros, você pega o crucifixo, tatua na testa, tatua na bunda, tatua no antebraço, tatua nas costas, mas é tudo feio, que é da boca para fora, porque você não quer pagar o preço, de ter a disciplina, de desenvolver os frutos do Espírito Santo, está lá e conhece a Bíblia, amor, bondade, fidelidade, domínio próprio, que você não tem, você vai para a televisão, brigar com as pessoas, sair na porrada com as pessoas, num diálogo inflamado, porque você não tem mansidão, você não tem domínio próprio, aí as pessoas dizem, fulano, e a área do Espírito, aí ele vai defender, que não, mas eu sou uma pessoa informada, sou crente, mas não sou bobo, sou crente, mas não sou otário, é o que ele vai dizer para você, acredito, mas não sou otário, ele prefere pedir a Cristo, pedir a ela o Cristo, que é um nome, na minha opinião, do maior respeito, as pessoas deviam lavar a boca para falar isso no homem, e a pessoa prefere pedir a Jesus Cristo, ela rala o joelho em oração, faz jejum e o cacete, para Deus fazer um milagre mudar a vida dela, resolver a vida dela, ela esqueceu, por que que ela faz isso, porque ela esqueceu que o mandamento é vigiar e orar, e não o contrário, não é orar e vigiar, o vigiar vem primeiro, aí a pessoa não é cristã, mas ela é filha de orixá, ela é de orixá, aí ela acende vela, pode estar resolvendo a vida dela, na África não se acende vela, só para você saber, se acende vela no Brasil, aí ela acende vela para orixá, resolveu o casamento dele, que está falido, porque ele dá porrada na mulher, ela dá porrada no marido, ele vai lá, ele está desempregado, mas ele não quer estudar, nem quer se qualificar, aí ele fica pedindo para orixá, dar um emprego para ele, o emprego que ele não tem, que ela não tem, mas ele é incapaz, se liga no que eu vou dizer para você, ele é incapaz de desenvolver a disciplina de Exu, Exu é orixá, não é essas Exu de encruzilhada, com todo respeito a eles, é orixá da disciplina, da tolerância, da paciência, que ele não tem, ele dá porrada na mulher, porque ele não tem a paciência do orixá dele, ele não quer procurar um emprego, porque ele não tem a disciplina para estudar que Exu tem, eu sou brigado, eu saio na porrada, eu não levo desaforo para casa, morou, porque eu sou filho de Ogum, Ogum, os filhos de Ogum não tem medo de nada, só que ele esquece que Ogum é orixá do trabalho, e da evolução, mas ele não quer trabalhar, então Ogum só serve para justificar a ira que ele tem, a falta de domínio próprio que ele tem, mas não serve para arrumar um trabalho, para ele trabalhar, para ele ser gente, não serve, ele não quer o senso de justiça de Xangô, ele sacaneia todo mundo, não, Xangô é fogo, eu sou fogo, eu taco fogo no paiol, é, mas ele esquece que Xangô é justiça, ele não quer, ele prefere, sou filho de Ogum, mas está dando porrada no marido, ele esquece que Ogum é orixá da doçura, que representa essas coisas, vai estudar um pouquinho, você acha que o orixá é satanás, aí não dá nem para você ficar me ouvindo aqui, vai para casa, que não é o caso, então, eu sou filho de Ogum, eu sou um sobrado, mas coragem, ele tem coragem para sair na mão com os outros, mas ele não tem coragem de trabalhar, ele não tem a coragem que Ogum tem de trabalhar, aí você, você convida o Candango a Candango para fazer um desenvolvimento, um trabalho de desenvolvimento pessoal, você vai lá no filho de Ogum, no filho de Xangô, no filho de sei lá de quem, no filho da puta, e chama o cara para fazer um trabalho de desenvolvimento social, para que é, eu vou lá, minha vida está ótima, está tudo sussu, está tudo tranquilo, para que é que eu quero desenvolvimento humano? é mais fácil acender vela, é mais fácil ralar o joelho, orar e pedir a Deus para fazer um milagre, dica do Tami, ela anota aí, se a sua religião não faz de você uma pessoa melhor, você está na religião errada, troca de religião, porque você, eu sou filho de Orixá, eu tenho que honrar, eu tenho que, necessariamente, nos meus comportamentos, eu tenho que honrar, né, a filosofia de vida que eu professo, aquilo que eu digo ser, eu não posso envergonhar, como você que é cristão, você que é muçulmano, você que é espírita, você que sei lá, o que que você é, você tem que honrar o caminho que você caminha, as pessoas que caminham o caminho com você, no sentido de desenvolver as virtudes delas, se seus deus só servem para você, orar, jejuar e acender vela, e bater tambor e cantar na igreja, é só liturgia, é muito legal, muito sussurro, mas você volta para casa, bicho, porrada está com medo, o casamento está fudido, a vida está fudida, é assim que funciona, tem desculpa para você, querido, não é para te afrontar, nem para te ofender, nem para te agredir, porque eu nem conheço você, né, provavelmente, a pessoa que eu não conheço definitivamente, agora, eu estou aqui para falar, para compartilhar com você, o que eu aprendi para ajudar você na sua vida, as coisas que me ajudaram, eu trago aqui, para que você se ajude, as coisas que eu aprendi, eu tenho 50 anos, eu levei muitos anos, estou aprendendo algumas coisas, eu tenho 36 anos, desenvolvendo um ano, então eu trago aqui, só para te ajudar, e eu não vou te ajudar, sendo fofinho, porque eu não sou fofinho, não sou, gostaria, porra, adoraria, mas não sou no meu perfil, eu já entendi isso, eu já aceitei essa porra, entendeu, então eu vou fazer um esforço do caralho, para ser outra coisa, para me tornar outra coisa, nesse sentido, então, eu falo aquilo que eu entendo como verdade, aquilo que eu considero verdade, e do jeito que eu considero que tem que ser dito, eleja uma pessoa de referência, e vai nela, vai nela, vai nela, vai nela, vai nela, não tenho também, não tenho na minha vida referência, nenhuma, nem meu pai foi, nem minha mãe foi, nem meu irmão mais velho é, nem meu padrasto, nem meu padrasto, você não tem ainda, beleza, escolhe uma, é só você olhar para o lado, cara, o universo é abundante, a vida é abundante, tudo na natureza é abundante, inclusive a sabedoria, inclusive o conhecimento, o conhecimento está em todos os povos, em todas as eras, dito de maneira diferente, porque o conhecimento é uma manifestação do amor, e quem é amor? O amor é Deus, o amor não é outra coisa, você que é cristão, Paulo disse lá, não adianta falar em língua, não adianta porra nenhuma se eu não tiver amor, então Deus é amor, Deus não é outra coisa, entendeu? Então, o conhecimento é uma manifestação do amor, é por quê? Porque é o conhecimento que faz você deixar de ser ignorante, para ser uma pessoa esclarecida, é o conhecimento que me tira das trevas e me leva para a luz, não há outra forma, é o conhecimento que tira o véu da escuridão dos meus olhos, é assim que funciona, então eleja uma pessoa que tem o conhecimento que você precisa, respeite essa pessoa, valorize essa pessoa, e siga em frente com ela, siga em frente com ela, que ela vai te ajudar naquilo que você necessita, no meu caso, por exemplo, e eu não tenho a menor necessidade de ter como um mentor, um pastor, por exemplo, que eu estou cansado de saber aquilo, conheço aquilo, agora, se você é cristão, você está começando, e aquela pessoa é sua referência, vai nela, se liga nela, e respeite essa pessoa, e valorize essa pessoa, porque ela trilhou um caminho que você está querendo trilhar, ela já está lá na frente, você está no início do caminho, então o cara que acha que sabe, sabe qual é a maior, tem um pensador que fala isso aí, que eu não me lembro o nome, ele diz assim, na atualidade, o maior desafio vai ser o sujeito, aprender a aprender, reaprender a aprender, essa que é foda, porque o cara que acha que sabe tudo, ele não quer nem ouvir o outro, ele nem ouve, as vezes cara, está passando na sua frente, o universo está te dando ali, o suçu, tranquilo, está ali, a informação que você quer, o conhecimento que você precisa, a coisa que você precisa, para transformar a sua vida, para dar aquele passo, aquele passo que você precisa dar, mas você sabe tudo, você não tem nem o olhar, você sabe tanto, que você não tem nem o olhar, para identificar, uma pessoa que eu conheço, que deve estar aí, que ela está assistindo as minhas aulas todas, que é uma amiga pessoal que eu tenho, que é pica no negócio, pica no negócio, no mistério dela, no ofício dela, eu não conheço o pior, e ela foi mentora, de uma candanga, que veio da classe D, sei lá o que, uma pessoa com uma vida limitante, que caiu na mão dessa outra, que eu estou falando aqui, sabe o que aconteceu, ela me falou ontem, falou acabou a mentoria, acabou, porque a garota não quer, essa garota não sabe, nem quem é a pessoa, diante da qual ela estava, ela não conhece a pessoa, que era a mentora dela, ela não sabe, ela não conhece, porque se ela soube, ela se mata, porque ela sendo mentorada, uma pessoa daquela qualidade, cuja hora, eu não sei nem quanto é que custa, se ela fosse me cobrar, as ajudas que ela me dá aqui, no que é o ofício dela, que ela já enrolou pepino meu aqui, está mentorando a outra, a outra não sabe nem, quem está na frente dela, ela ignora aquele ser humano, que está na frente dela, que tem negro aí, que nem sabe que existe, ou que dá vida, para ter dois minutos, com aquela pessoa, três minutos, para fazer uma pergunta, e não, então nós estamos falando, dos cinco hábitos, de poder, da pessoa bem sucedida, Tamer, se liga aí, um perfil bem sucedido, é um perfil mais racional, queridona, está provado, cientificamente, leia o livro, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, o Goleman descobriu, Napoleão Rio, já falava disso, em 1928, quando ele escreveu, a Lei do Triunfo, ele dizia, ele fez um estudo, com as pessoas, mais bem sucedidas do mundo, e eles descobriram o seguinte, que a inteligência emocional, é mais definitiva, mas muito mais, é 85% maior, o sucesso, se sustenta em um tripé, habilidade, conhecimento e atitude, só que atitude corresponde a 85% do sucesso, então a inteligência emocional, tem muito, tem muito indivíduo inteligente, que não realiza nada, não realiza nada, porque não tem coragem de bancar, não tem estrutura emocional, para lidar com as dificuldades, qual é o problema dessa galera, garotinha juvenil, que está sobre, procura na internet, aí na mídia oficial, essa galera que está chegando aí, com uma porrada de diploma, que é a decepção dos empresários, porque eles não tem condição, de lidar com frustração, eles são os despreparados emocionalmente, a galera mais nova, é muito qualificada, do ponto de vista do conhecimento, e absolutamente desqualificada, do ponto de vista emocional, e está aprovado, é o perfil dessa geração nova, que está aí, por que também, porque o conhecimento, elas vão lá na faculdade, hoje com a internet, porra, tem ninguém que sabe de tudo na internet, eu tenho uma amiga conhecida, que o Mondella é especialista, em umas três ou quatro coisas diferentes, mas ele por que, porque ele vai a fundo naquela merda, e torna, pica naquilo, mas tem problemas emocionais, então, a inteligência emocional, é definitiva, para você ter sucesso, mais do que a sua razão, não existe queridona, outro livro, o erro de Descartes, de Antônio Damasio, que é um neurocientista violento também, não existe razão pura, a razão é sustentada, pela emoção, se não houver emoção, não há razão, vai ter PNL? PNL é a minha vida, minha filha, está em tudo que eu faço, tudo é PNL, que é a PNL? A PNL não é uma invenção, a PNL é fruto da observação, observaram como é que as pessoas eficientes funcionavam, e transformaram aquilo no modelo de fácil aprendizado, PNL é a minha vida, quem me conhece, se essa pessoa me conhece, ela sabe, se não conhece, está sabendo agora, PNL é a minha vida, todo o meu trabalho, toda a minha obra, tudo que eu faço, em consultório, fora de consultório, na universidade, que eu dei aula, graduação, pós-graduação, essa porra toda, tudo com PNL. Mestre, explica a relação entre o medo de não conseguir e a auto-sabotagem. Queridão, vou botar uma coisa na cabeça, existem dois medos naturais, o medo de grito, o medo de perder o equilíbrio, todos os outros medos são construídos, o medo é uma emoção ligada à sobrevivência, então claro, eu estou diante de um leão, é natural que eu tenha medo, todo o outro medo é construído, o medo de fracassar é uma construção, e claro, é uma forma de auto-sabotagem, obviamente, porque não há emoção mais paralisante do que o medo, que a função do medo é essa, ou paralisar, ou ir para a luta, essa é a função do medo, a resposta ao medo é essa, ou você para, ou você briga, ou você luta, ou você foge, corre, então não há outra emoção mais limitante do que o medo, eu vou dizer mais para você, na minha experiência de trabalho, estava desenvolvendo pessoas ao longo de 18 anos, porra, sei lá, 90%, eu não tenho essa estatística na cabeça, na ponta do lápis, mas é mais ou menos isso, 90% dos problemas emocionais são derivados do medo, é um medo refletido de outra forma, então a timidez é uma forma de medo, é uma derivação do medo, por exemplo, a fraqueza emocional é uma derivação do medo, a insegurança é uma derivação do medo, e por aí vai, então não tem nada mais limitante do que o medo, no sentido de paralisar uma pessoa, do que o medo, então o medo de fracassar, o medo de não conseguir, o medo do julgamento alheio, o medo do não sei o que, o medo do olhar do outro, medos e medos e medos, que a gente vai construindo, você acredita que uma pessoa pode ser bem sucedida, em tudo que faz na vida? Queridona, eu não só acredito como eu sou, agora, você não acredita se quiser em mim, acredita em mim se quiser, eu conquistei isso, cara, eu tenho uma vida que se eu contar pra você, pô, tá aqui, não posso reclamar não, porque eu já nasci privilegiado, como eu disse, agora, eu tinha muitos problemas emocionais, como a imensa maioria das pessoas, medos diversos, inseguranças diversas, um casamento complicado, vida profissional, boa, ganhando bem, mas não me encontrava naquilo, não me encontrava nos meus relacionamentos, no meu casamento, não tinha propósito de porra nenhuma, não me encontrava na minha fé, Olha, queridona, e isso é um processo de todo dia, a gente vai se descobrindo, mas pra isso a gente tem que estar aberto, cara, por exemplo, eu, quem me conhece, tem gente aí que sabe disso, tem alunos meus aqui de muitos anos, de mais de 15 anos, eu, era absolutamente avesso à rede social, à internet, a não sei o que, você acredita se você quiser, eu estou adorando fazer essas lives, você acha que eu ia ficar duas horas aqui de sacanagem, sem gostar do que eu estou dando, porque eu vejo sentido nisso, sabe, isso me ajuda na minha missão, isso é a minha mensagem levar a outras pessoas, eu acredito que todas as pessoas podem atingir plenitude na vida, plenitude no sentido de serem bem sucedidas, terem sucesso, ok, não é no sentido de eu estou encerrado, eu não estou encerrado, pelo amor de Deus, eu estou no caminho, eu estou na estrada, tem gente mais adiante que eu, tem gente mais atrás que eu, mas eu tive essa felicidade de atingir plenitude em todas as áreas da minha vida, naquilo que eu entendo por plenitude, pode ser que você olhe e diga, que merda, o cara está dizendo que tem uma vida plena, nem porra nenhuma, mas é o meu conceito de plenitude, não é o seu, atenção a isso, as ferramentas que eu estou trazendo funcionam para qualquer pessoa de novo, qualquer que seja o conceito que ela tenha de sucesso e felicidade e plenitude, mas você vai operar, você vai viver, você vai colocar em prática com base no seu critério, não, a pessoa de base é, você tem que fazer sentido para você, tem visão distorcida no espelho, como mudar isso? Visão distorcida no espelho, distorção da realidade, do ponto de vista psiquiátrico, é ilusão de ótica, então eu olho para o espelho e vejo três orelhas, isso é distorção da realidade, isso é uma ilusão de ótica, agora, eu não sei se você está usando uma metáfora, me olham no espelho, como é que é? Me olham no espelho e tem uma distorção, pode ser uma metáfora, se for uma metáfora, se for uma metáfora, se for uma questão de emocional, você precisa procurar um terapeuta, uma terapeuta, fazer uma terapia para se encontrar, ou, e se você precisa um acompanhamento muito homem a homem, e se você tem perfil para terapia, para ficar ali um tempo, que sabe Deus quanto é, quero agradecer a você, queridão e queridona, que me marca e compartilhe os meus conteúdos, poxa vida, eu fico muito honrado cara, que eu teoriei que o universo te devolva, quadruplicado, porque você ajuda a me levar, me ajuda a levar minha mensagem, a mais pessoas, a mais corações e mentes, e, quiçá, facilitar, ajudar as pessoas a saírem das trevas, a transformar suas vidas, e atingir plenitude, realização, que é o que a gente busca na verdade, que as pessoas, tudo que a gente faz, faz no sentido de nós sermos, as pessoas fazem no sentido de serem melhores pessoas, enfim, de serem felizes realizadas, autorealizadas, plenas, ter um relacionamento pleno, você imagina, você tem um relacionamento pela metade, um casamento pela metade, bicho, casamento, alá, Leandro, Leandro, Leonardo, filosofia de sertanejo, de dia a gente briga, à noite a gente se ama, porque as nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama, eu vou perguntar o seguinte, quando tiver 70, que a câmera vai ficar meio, faz como? vai resolver as diferenças aonde? Então o cara tem um relacionamento capenga, morou, um relacionamento mais ou menos, um trabalho que não tem o menor sentido para ele, ele não põe sentido naquela merda, ele não se encontra na vida dele, então a nossa proposta é que você se encontre na sua vida, se encontre nos seus relacionamentos, se encontre no seu propósito, para que você seja uma pessoa feliz, isso é perfeitamente possível, acredite em você, eu estou dizendo aqui, eu estou trazendo essa mensagem aqui, essas coisas que eu digo, para que você acredite em você, gente, se foi possível para mim, tem que estar sendo, é para você, é para você, com desafios, com desafios diários, eu tenho desafios todos os dias na minha vida, mas eu lido com eles, eles não me abatem, eles não me paralisam, eu não fico abatido diante de quaisquer que ser, porque eu tenho recurso, para olhar para o lugar certo, para lidar com as dificuldades, eu uso isso para ficar didático para vocês, para lidar com os desafios que a vida me apresenta, eu enxergo no desafio uma maneira de crescer, e uso, utilizo-os para crescer, e eu só preciso, só quero deixar essa mensagem, que você acredite em você, que acredite na vida, que acredite no Criador, porque a vida é potência, a vida não é outra coisa, senão potência, muito axé na sua vida, use e abuse das dicas, mas por favor, dê os créditos, muito axé na sua vida, salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé, grande abraço, até terça, valeu!